Olha que coisa mais fofa, que caimento, que conforto! Esse vestido eu fiz com o Crepe Bubble da Máximos Tecidos. E eu tenho certeza que você pode se arriscar a fazer um modelo como esse aí na sua casa, sem quebrar a cabeça. Segue o passo a passo aí, tanto do corte como da costura, e você já pode curtir o vídeo e se inscrever no canal. Assim você não perde nenhum modelo desse projeto. Não esquece, vem costurar comigo! Bom, pra fazer a parte da frente do vestido, a gente vai seguir mais ou menos a mesma linha de raciocínio do vestido dourado. Só que eu vou dobrar o meu tecido ao meio e depois vou dobrar mais uma vez. Então as duas dobras do tecido vão estar aqui desse lado. E eu vou posicionar a minha camiseta de molde aqui em cima. Eu já fiz a medida aqui da barra da camiseta, provando a camiseta toda, da barra da camiseta até aonde eu quero que fique o comprimento do meu vestido, dá 25 centímetros. Então eu já vou marcar os 25 centímetros aqui, porque depois ainda vai um babado. Eu também quero fazer uma coisa bem simples. Então essa camiseta, ela fica bem certinha no corpo, ela não fica esticada, e eu vou deixar com dois dedos de distância a lateral. Eu também vou fazer uma manga junto já da camiseta, que é só dar uma leve arredondada aqui. Vou subir aqui onde tá marcada a manga. E aqui vou deixar um dedo a mais pra fazer o risco. Arredondo essa parte da cava, deixo dois dedos aqui de distância, e vou abrir essa parte até chegar aqui nessa lateral do tecido. e fazer o corte da barra. Faço uma leve curva aqui. Tomo um acenturado. Já arredondo a parte da manga. Passo reto a parte da barra da manga. E também corto com um centímetro a mais a parte do ombro. E aqui eu vou marcar só aonde é que começa o decote da camiseta. Já posso pensar aqui também quanto eu quero que fique decotada essa minha parte de cima aqui. Eu vou deixar um V de 30 centímetros. Então, eu posso dobrar a minha camiseta aqui. Marco os 30 centímetros e já posso cortar isso fora. É um corte bem simples, bem simples. Então, agora eu vou abrir o tecido. Vou deixar direito com direito ou avesso com avesso, tá? E vou fazer aquele corte pra que a gente faça o envelope, né? O transpasse do vestido. Porque aqui já tá saindo as duas partes. Então, eu vou terminar de tirar esse pedaço aqui pra tirar fora essa parte dessa manga. E aqui nesse pedaço eu vou arredondar. Tirar esse bico aqui fora, que eu também não vou precisar dele. Então, o molde fica assim. A lateral, a parte da manga, a parte do transpasse e a parte da barra assim arredondada. E aqui eu tenho duas vezes já um pra cada lado. Pra tirar a parte das costas do vestido, vou dobrar o meu tecido aqui. E eu vou pegar uma das partes que eu já cortei, vou dobrar ao meio e vou colocar a dobra com a dobra do tecido. A dobra do modelo, do vestido já, e em cima da dobra do vestido, do tecido. E vou copiar. E a parte das costas ficou assim. Sem nenhum segredo. Pra saber quanto eu preciso de babado para a parte da barra do vestido, eu vou medir aqui essa parte da barra do vestido da parte da frente até o arredondado, que chega lá na cintura. Deu 88 centímetros. Então, eu faço vezes dois, porque eu tenho os dois lados do vestido. E mais a barra da parte das costas do vestido. A medida que der, eu faço vezes um e meio. Porque aí dá pra eu franzir um pouco a barra e ela não fica igual essa parte aqui. Porque aí vai franzir e vai ficar mais bonitinho. Quem quiser pode fazer até vezes dois, que também fica legal. Pra ficar mais rápido, eu já dobrei o tecido uma vez e depois outra vez. E vou marcar 11 centímetros pra fazer a barra. Deixa a borda toda certa. Pra fazer babado em todo o contorno, eu vou precisar de duas faixas. De 11 centímetros cada. Pra fazer o babado da parte da frente, a gente vai ver a medida desse decote. O decote inteiro, até chegar lá. Aqui tá dando 60 centímetros. Aí eu vou pegar uma faixa de papel de 60 centímetros. Com 8 centímetros de largura. Porque o babado da parte superior do decote, eu quero que ela fique menorzinha. E pra que ele fique bem legal, a cada 4 centímetros, eu vou dar um pique aqui. Porque eu quero que esse meu babado da parte de cima fique mais no godê. Quero que ele fique mais bonito. Então, eu vou deixar ele mais bonito assim. Agora, é só eu colocar esse molde, assim, arredondando ele inteiro. Em cima do meu tecido. Aí, eu vou ter o meu babado na medida correta, já, dos 60 centímetros do decote. Com a parte de fora, fazendo os gominhos do godê. Eu vou cortar pra você ver. Então, olha só. Já deixo meu tecido dobrado duas vezes. Essa parte aqui, são os 60 centímetros, olha, que eu preciso pra fazer o babado. E esse pedacinho que a gente fez, todos os piques pra arredondar, a gente deixa bem certinho. Mais ou menos tudo com o mesmo espaçamento. E agora, é só cortar. Então, olha só. Essa é uma outra forma da gente cortar babados no godê. De uma forma simples e descomplicada. A gente só abre aqui e pronto. O babado fica com esse efeito aqui. Bem legal. Se você quiser, também pode fazer isso na parte de baixo. Eu fiz a parte de baixo na tira reta pra franzir, pra economizar tecido. Mas, se você quiser, pode comprar um pouquinho de tecido a mais e você pode fazer a parte de baixo, assim, com os babadinhos no godê também. A primeira coisa que a gente vai fazer pra começar o vestido é emendar aquelas faixas, já fazer a barrinha, uma barrinha bem fininha e também fazer a barrinha de lenço aqui na parte do babado. O que acontece? Quando você faz uma tira reta, você até consegue fazer uma barrinha bem fininha, certinha. Mas, quando você corta assim, no godê, é um pouco mais difícil. Então, eu prefiro fazer a barrinha de lenço assim. Primeiro, eu passo uma costura dobrando um pedaço do tecido bem na beiradinha, tá vendo? Olha, uma costura bem na beiradinha, bem pertinho mesmo e fica sobrando um pouquinho de tecido. Isso é uma dobra só, porque eu pego a tesoura e venho cortando o excesso. Toda sobra de tecido eu vou cortar. Então, depois, eu vou ter esse resultado aqui, olha, cortando, tá vendo? Vai ficar uma sobrinha bem pequenininha. Aí, é só eu voltar pra máquina dobrar mais uma vez e fazer a barrinha definitiva. Vai ficar uma barrinha bem fininha, bem legal. Olha só, nem dá pra ver que tem duas costuras aqui. Fica uma barrinha bonita e fica com um acabamento mais legal aí no babado, né? Acabamento, acabamento, acabamento. É nisso que a gente tem que pensar, basicamente, na hora de fazer a costura de uma roupa. Então, pra começar, a gente vai colocar o babado na diagonal da frente, no avesso da roupa... E depois, pespontar ele bem aqui na beiradinha, na parte da frente. Depois, a gente já vai fazer o acabamento na parte das costas. No decote das costas, eu coloquei uma faixinha de tecido no viés. Pespontei só a parte interna da faixinha, um pespontinho bem pequenininho, porque aí, quando vira, ele já cai no lugar certo. E fiz uma barrinha, tá vendo? Olha. Então, essa aqui é a faixinha no viés no decote. Eu não vou prender essa faixinha agora, porque primeiro eu vou fechar o ombro. Então, eu já fechei o ombro aqui, de um lado, onde tem o babado. E olha só como é que fica o avesso disso. Eu coloco a faixinha no viés como se fosse um sanduichinho aqui pra fechar o ombro do vestido. Tá vendo? Olha. Aqui é a parte da frente, aqui é a parte das costas. Então, eu passo ela pra cá, costuro. E quando eu descosturar, eu já tenho o acabamento no ombro assim e o interno assim, que fica bem bonitinho. Depois, sim, de fazer nos dois lados, aí, eu vou acomodando a faixinha aqui e vou colocando o alfinete a cada dois, três centímetros de intervalo. Eu gosto de colocar o alfinete porque ele me dá uma segurança maior na hora de pespontar essa faixinha. E aí, eu já vejo se não tem nenhum problema de acomodação aqui no meu decote, tá? Se não vai ficar nenhuma ruguinha, se ele já vai ficar certinho. Por isso que eu gosto de colocar o alfinete. É como se eu tivesse alinhavando a roupa. Só que ao invés de passar o alinhavo com a costura, com a linha e a agulha, eu vou colocando só o alfinete e vou acomodando aqui. Aí, o meu decote vai ficar assim e eu aproveito essa mesma costura que eu fiz a barrinha, passo uma costura em cima dela e já fico com um acabamento bem legal no decote das costas. Então, depois dessa etapa, a gente colocou o babado na frente dos dois lados, já fechou o ombro. É só fechar a lateral e colocar o babado na barra. Pro babado de baixo, eu fiz um franzido. E uma coisa bem legal pra você fazer no franzido são as duas linhas paralelas. Você passa uma costura na beirada e depois uma outra costura logo abaixo com o ponto bem frouxinho. Depois fica fácil pra você fazer todo o franzido puxando a linha. E não tem perigo na hora de você costurar o babado na peça de roupa, essa frufruzinha aqui vir e ficar todo engruvinhado assim na roupa. Porque quando você for costurar, você vai colocar assim, o frufruzinho vai ficar bem em pé e você vai passar a costura bem no meio das duas costuras. Esse franzido não tem erro. Sempre dá certo assim. Eu espero que você tenha gostado do resultado tanto quanto eu gostei. Eu achei o vestido muito fofo, confortável, dá pra usar em várias ocasiões. E você pode usar o crepe bubble ou outros tecidos também que você encontra no site da Máximos Tecidos. Dá uma procurada por lá que eu tenho certeza que alguma coisa vai te deixar apaixonada pra fazer um modelo como esse. Já se inscreve no canal, curte aí se não curtiu o vídeo e vem costurar comigo!